Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou a doutora Grace e no vídeo de hoje eu vou te apresentar esse lançamento Make B, que é a base com ácido salicílico. Ela promete controlar a oleosidade da pele, para peles oleosas, peles acneicas. Então vem comigo que eu vou te contar tudo! Começa esse vídeo já te convidando para te inscrever aqui no meu canal, porque toda semana eu trago resenhas, trago informações para vocês científicas também. Por isso te inscreve que eu tenho certeza que tu vai gostar dos conteúdos que eu vou postar aqui e também já curte! E ativa o sininho para o YouTube te avisar quando eu postar um vídeo. Quando eu vi essa novidade do Boticário com ácido salicílico, eu imaginei que vocês iam gostar porque vocês gostam bastante de que eu traga produtos aqui para vocês para pele oleosa, a pele acneica. E aí que eu achei interessante essa base por ela ter o ácido salicílico e fazer um controle da oleosidade. Então será mesmo que ela faz isso? Eu vou contar para vocês. Já mostrando a embalagem, que eu achei muito interessante. É uma embalagem prática. Ela é de plástico e vocês podem levar na necessaire, na bolsa, na mochila. Por ser prática, também não é muito grande. Aqui tem 30 gramas de produto. Também gostei da consistência do produto, que eu já vou mostrar um pouquinho mais para vocês. E falando da embalagem, ela é assim, ó. Com esse bico aplicador aqui, que eu achei bem interessante, que eu coloco já direto no pincel. E ela tem a consistência mais líquida, que eu já mostro com detalhes para vocês. E aí, como que funciona essa base com ácido salicílico? Eu trouxe para vocês principalmente porque tem o ácido salicílico, que é uma substância que é muito conhecida por quem tem pele oleosa e pele acnéica. Porque a gente encontra em sabonetes, alguns outros cosméticos, alguns serums também tem o ácido salicílico. E ele faz um controle bem legal da oleosidade. Também o controle da acne. E deixa a pele mate por muitas horas. Então no momento que eu aplico essa base aqui, que eu vou mostrar para vocês agora a aplicação. No momento que eu já estou aplicando ela, ela já vai ficando sequinha, já vai dando esse aspecto mate na pele. Um controle de oleosidade de 18 horas, isso que eu achei bem interessante também. A aplicação dela é muito boa. Ela é uma base bem fluida, quase líquida. E eu gosto de bases assim. Aí ela já faz uma cobertura bem interessante na pele, como eu vou mostrar aqui na aplicação para vocês. Vou começar explicando para vocês que o ácido salicílico, ele é um beta-hidroxiácido. Vocês da pele oleosa vão se beneficiar bastante com esse tipo de ácido. Ele tem uma ação queratolítica. Isso quer dizer que vai deixando a pele mais fininha, mais macia. E também tem uma ação antibacteriana, que vai diminuir também a invasão de bactérias, de fungos. E aí a gente não vai ter o desenvolvimento da acne. Então além dessa base ela ter a cobertura, de deixar a pele sequinha, ela também vai ajudar a não ter a formação da acne. Claro que a gente não tem uma concentração tão grande aqui do ácido salicílico. Mas com certeza é uma concentração ideal. E por isso que eu gosto bastante dos produtos do Boticário. Porque eles trazem essa qualidade. Ela é resistente ao suor e disfarça os poros e as linhas de expressão. Além das 18 horas de controle da oleosidade, que realmente entrega isso. Realmente traz essas 18 horas. Porque eu estou usando já faz alguns dias e estou gostando bastante. Gostei bem mais do que a base da Eudora, que eu trouxe esse outro vídeo. Que eu vou deixar aqui nos cards para vocês darem uma olhadinha depois. Eu gostei bem mais dessa daqui. Aí o ácido salicílico consegue desobstruir também os poros. E também disfarça, às vezes, alguma região vermelhinha que a gente tem na pele. Por conta dessa tendência à acne. Ele ajuda bastante. E eu achei um produto legal, bem complementar para a nossa rotina do dia a dia. Para ti que gosta de usar algum produto que disfarce manchinhas. E que disfarce também as marquinhas de acne. E eram essas as informações que eu queria trazer para vocês no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Porém, se ficou ainda alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ajudar vocês, tá? Vou responder vocês. Se tu gostou desse vídeo, não esquece de curtir ele aqui para mim. E compartilhar com teu amigo e com a tua amiga. Que gostam de usar a base. E que tem também essa pele oleosa ou pele acneica. Vou ficando por aqui, então, pessoal. E até a nossa próxima dica. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto